Beleza pessoal, o Saulo Corintiano falando aqui com vocês. Pessoal, antes de mais nada, tá? Explicar pra vocês que esse canal foi feito para a gente debater todos os jogos, principalmente do Corinthians, e cada um ter a sua opinião, beleza? Então, hoje é um pré-jogo, né? Um pós-jogo, perdão, de Corinthians, perdão do Flamengo de 3x1, uma vergonha, nação corintiana, preste atenção, e isso vai de mal a pior, tá? Principalmente com essas contratações aí do Renato Augusto, do Giuliano, e talvez tá fechando com o Guedes, parece que tá numa briga aí, né? Pra fechar salário com ele, quer ganhar um milhão e meio entre direito de imagem e salário. Então, eu vou dar minha opinião pra vocês, tá? Primeiro, vamos falar sobre o jogo de 3x1, a vergonha ontem em Itaquera, tá bom? A verdade tem que ser dita, pessoal, não pode mais continuar assim, tá? Nação Corintiana, comentem aí, tá? Deixa a opinião de cada um de vocês, assim que daí a gente vai responder, tá bom? Mas preste atenção, tá? Ontem assistindo o jogo, aquela vergonha, o time entrou mal. Silvinho, começando pelo Silvinho, não dá mais, é um cara gente boa, mas não dá mais, não é pra ele um time que nem o Corinthians, um time grande, nação. Campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, maior ganhador de título paulista, não tem como, Corinthians é grande, técnico como Silvinho, amador, não cabe dentro do Corinthians, tá? Então, primeira coisa, tirar o Silvinho, entendeu? E procurar um treinador, né? Que vai tentar resolver o que tá tendo ali, porque metade do time pode mandar embora, é minha opinião, tá bom? Ali da base, ali, os únicos que tão salvando ainda, e tem que colocar aos poucos, pra ganhar experiência, tá ali os jogadores aqui, ó, o Adson, o Vitinho, que fez o gol, né? João Vitor, tá? Um ótimo zagueiro aí, um gol lateral, que pode ser usado também, só que não pode desgastar a molecada, pessoal, colocar eles pra tá salvando, jogar responsabilidade em cima da molecada, por quê? Porque vai queimar os meninos, assim como queimar o Claudinho, né? Claudinho que tá no Red Bull era do Corinthians, aí hoje é um dos melhores meia do Brasil, está até na seleção brasileira, né? Pode ser campeão aí daqui a pouco, tá? Hoje tá valendo uma nota o Claudinho, aí o Corinthians não deu valor, queimou o menino na época, né? Mandou embora, deixou escapar e tá aí, ó, hoje o time tá precisando de um Claudinho no meio de campo, não tem, entendeu, nação? Então é o seguinte, tem que ir pra cima, tem que, nós temos que cobrar do presidente, tem que mandar o Silvio embora, contratação, o Renato Augusto é bom, é ótimo, grande jogador, um dos melhores meia de campo que tem no Brasil, mesmo afastado algum tempo aí, parece que não joga desde dezembro, se eu não me engano, entendeu? É um ótimo jogador, cabe em qualquer time do Brasil, aonde ele jogar, em qualquer clube no Brasil, ele resolve, tá? Mas o Mandurinha não faz verão, né? Ah, o Juliano, pra mim um bom jogador, não é um craque, tá? Também vai ajudar ali o meio de campo. Ah, o Guedes, um bom atacante, pode jogar pelas pontas, rápido ou até de centroavante, mas mais pela ponta, né? Só que é o seguinte, pessoal, vai pagar como? O time tá sem dinheiro, não adianta a torcida meter pressão, tem que contratar, tem que contratar, e lá na frente o time vai se afundar mais ainda, não vai ter dinheiro pra tá pagando o jogador. Tá sem renda, por enquanto, cada pandemia tá sem renda, só a renda do Corinthians hoje de patrocinador, e mesmo assim não tem um patrocinador top ali pra tá cobrindo as contas. O Luan, uma mula, o cara ganha 800 mil reais pra não fazer nada, o cara não marca, o cara quando entra nem pra marcar presta, é um morto. Nem o Renato Gaúcho quis ele, apesar que ontem o Renato falou no ouvido dele alguma coisa lá, é capaz que, se Deus quiser, leva pro Flamengo, entendeu? Porque ali no meio dos caras, os caras correm por ele. O time do Flamengo é um time bom? Na minha opinião, hoje, o time do Flamengo ficou três, quatro anos batalhando lá, sofrendo, pagando as contas, hoje sim tá ganhando tudo e vai ganhar mais título ainda, na minha opinião. Se bobear papo brasileiro, ainda vai ganhar Libertadores, por quê? Tem estrutura. Ontem o Corinthians perdeu de 3x1, não perdeu pra qualquer time não, perdeu pro melhor time do Brasil. Arrascaeta, maestro, o time do Flamengo joga por música, Everton Ribeiro, craque. Diego, tá quase com 40 anos, tá com 35 anos, 37 anos, o cara tá ali, ó, só dando tapa na bola. Bruno Henrique nem se fala, tá voando. Gabigol, caixa, tem Pedro na reserva. Nós não perdemos ontem pra qualquer time. O Flamengo tá metendo 3x4x5 em qualquer time do Brasil e se pegar qualquer time do Brasil vai meter caixa. Ah, mas o Palmeiras tá bom, o Atlético Mineiro tá bom, tá, o time tá bom, mas não tá no nível do Flamengo. 11 contra 11, Flamengo engole todo mundo. Hoje é a realidade, é duro falar isso, mas tem que falar a verdade. Então a preocupação, o que que é? Ah, vai, mas vai estrear o Renato Augusto contra o Santos, o Renato Augusto, perdão, vai estrear o Juliano contra o Santos. E daí que vai estrear? Ele vai salvar o Corinthians? Não vai, vai melhorar? Pode dar uma pequena qualidade, mas com esse time grosso que nós temos, não vai melhorar nada. Vai passar raiva. Por mais que contratou o Renato Augusto, o Juliano e se vinha o Guedes, ainda vai faltar ali um centro-avante bom. O Jô, hoje, no time do Corinthians, não tem o que fazer. O cara já não tá jogando um grande futebol, ainda manda o cara marcar. O cara é atacante, tem que parar com isso. Atacante tem que ir lá na zaga ajudar a marcar, não existe isso. Vê se Romário marcava, vê se Ronaldo Fenômeno marcava. Vê se Ronaldinho Gaúcho, na época que era meio de campo, um dos melhores do Brasil, da história, vê se marcava. Os caras estavam ali pra fazer gol, pra dar passe, pra tocar. Atacante foi uma vergonha. O Corinthians perdeu todos os rebotes. O Corinthians tá sem estrutura, tá sem time. Ali no Corinthians, na minha opinião, hoje só ficaria o Gil, o Fagner, o Cássio. O Mosquito, que é o único do time. Tudo é em cima do cara. Do Gustavo, no caso, né? Tudo é em cima do cara. Pegou a bola, é o salvador da pátria. É o que menos ganha se bobear e a responsabilidade é em cima dele. Tudo joga nele. Por quê? Porque ele é veloz. Porque de vez em quando ele dibla um, dibla dois. Ele é um bom jogador, é esforçado, é um cara bom. Também, na minha opinião, tem merecimento de ficar no Corinthians e ter um salário maior também. Tá dando sangue. Faz gol quando tem oportunidade. Mas tudo é em cima dele. Os outros times já manjou isso. Já começa por aí que tem que mandar o Silvinho embora. Todo mundo já falou, o jogo do Corinthians é o seguinte. Marcou o Mosquito, acabou o time. Por quê? Porque tudo é nele. O Jô é morto. O Jô, hoje, no time que tá, já fez muito pelo Corinthians. Legal, maravilha. Mas, Jô, na moral, tá? Na moral, ou você joga um pouquinho mais de futebol, chama a responsabilidade mais pra cima de você, ou pega as coisas e sai fora, irmão. Sai fora. Aqui é Corinthians, ó. Não é qualquer um que veste esse manto, não, pra entrar. Ali é campeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Paulista. Corinthians, na época, tinha um time, né? Se vocês for dar uma olhada no time do Corinthians, foi um time guerreiro, de toque de bola e metendo caixa. Tá? Na época do Emerson Sheik, do Guerreiro, Marcelinho Carioca, Van Peta e Dilson. Vamos falar do passado, o Corinthians sempre teve um time, quando montava um time pra jogar, entrava pra ser campeão. E perdia de 10, o Corinthians ganhou 10, 12 anos seguido do campeonato. Era Paulista, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Faz pouco tempo que a gente não ganha título. Mas não pode deixar as coisas do jeito que tá. Não pode, nação corintiana, não pode não. Temos que ir pra cima, temos que reclamar com o presidente. Claro que sem quebrar nada, sem ignorância, mas tem que ir pra cima. Falar, irmão, o negócio é o seguinte, ó. Manda o Silvinho embora. Vamos contar um técnico aí que pode dar jeito no Corinthians. Uma pessoa que tem vestiário. Porque o Silvinho não tem vestiário. Eu não sei se vocês perceberam que quando o Silvinho tá na beira do campo, ele tá falando, parecendo o Tonho da Lua. Ninguém escuta ele, não tem respeito. É um treinador que não tem respeito. E treinador não, né? Ele começou agora no Corinthians. Ele é iniciante. Ele ganha o que como treinador? Experiência de derrota. Porque desde lá da Europa, ele já vinha pisando na bola. Não tem jeito. Não é treinador. Hoje, se eu fosse o Silvinho, digo de verdade. Eu falaria assim, ó. Pessoal, na boa, não tem como. Eu tô com vergonha. Eu não tô preparado ainda. Eu vou ser auxiliar de alguém. Vou telefonar aí pro algum técnico de ponta da Europa aí pra me aprender um pouco mais. Pra depois eu voltar na humildade com o time do interior. E tentar ganhar alguma coisa. Alguma posição no campeonato. Pra mais tarde, algum time grande me chamar de novo. E eu estar preparado. Não tem como, nação. Nação, não esqueça. Não esqueça, tá? Por favor, dá um like. Se inscreva em nosso canal. Tá bom? Aqui a gente fala a verdade. O que aconteceu no jogo. Aqui a gente não passa pano pra ninguém. Aqui não tem essa. Só porque eu sou corintiano. Eu tô triste ter que estar falando assim do meu próprio time. Mas é a realidade. O Corinthians hoje não tem estrutura dentro de campo. São poucos jogadores que merecem vestir o manto corintiano. Tá? Tô até com as anotações que dá até vergonha, ó. Aí, ó. Sete minutos. Sete minutos. A Rascaeta chutou. O Cássio defendeu. Vinte e dois minutos. O Cantilho já me faz uma merda. Recua a bola. Quase entrega o gol. Né? O Gabigol fazia o gol. Aos trinta e sete minutos. O Bruno Henrique chutou na trave. Do primeiro tempo. Trinta e nove minutos do segundo tempo. Gustavo Henrique, um metro e noventa e seis. Fez o gol em cima do Fagner. O cara tem um metro e noventa e seis. Eu tenho um metro e oitenta e três. Já sou um pouco alto. Imagina o cara ter um metro e noventa e seis. Aí manda o Fagner marcar. A culpa é do Fagner? Não é. Ele tá fazendo um favor de tá ali, marcando. Isso é uma vergonha. Se eu sou jogador, eu falo... Se eu sou o Fagner, eu cobrava todo mundo. Ó, vem cá. O Gil, era pra você tá aqui em cima dele. Por mais que o Gil tem crédito no Corinthians. Mas Gil, era pra você tá aqui em cima dele, marcando. Não eu. Eu tenho um metro e meio. O cara tem um metro e noventa e seis. Foi lá e fez o gol. Vai vendo, nação. Só dá Flamengo. Fez de cabeça. Cruzamento de escanteio, né? Do Arrascaeta. Aí o Gustavo Henrique foi lá. Um metro e noventa e seis. Os quarenta e quatro minutos, né? O Gabriel, que é o Gabigol, levantou. O Bruno Henrique. Ele foi lá e fez o terceiro gol. Só dá Flamengo. A gente tá anotando aqui. A gente presta atenção no jogo. Segundo tempo. O Xavier. Um minuto de jogo. Foi lá, pensou que ia melhorar esse outro Xavier. Enganação. O pessoal fala, ah, o Xavier é um bom jogador. O Xavier é bom. É um bom o quê, pessoal? Bom o quê? E tem gente que fala ainda que o Xavier ainda joga mais que o Ralf. Nunca. Nunca. Ele é esforçado. Mas ele tem muito que aprender ainda. Eu manteria ele ainda na categoria do Corinthians A. Dava um crédito pra ele pra ver se melhorava um pouquinho. Tá? Pra mim é fraco o Xavier. Tá? E é isso aí, pessoal. Corinthians foi massacrado pelo Flamengo. Tá? Perdeu todos os rebotes. Tá? Molecada lá. João Vítor, o Watson, o Vitinho, o Xavier. Apesar que não tá entrando bem ultimamente no Corinthians. Manteria ele. Tá? Pra treinar um pouco mais. Pegar um técnico bom, de qualidade. Pra dar umas dicas pra ele. E assim por diante. Não tem como. O Corinthians, se ele continuar. Com esse mesmo time. Mesmo treinador. E contratuar. Ah, mas vai vir o Renato Augusto. Ah, mas tá vindo o Juliano. Repetindo. Vai fechar com o Guedes. São ótimos jogadores. Só que o seguinte, pessoal. Vai ter grana pra pagar? Já tá endividado. Vai ter grana pra pagar? Não adianta trazer. Não adianta você querer andar de Ferrari. E não ter dinheiro pra pagar as prestações, irmão. Ou manter o carro. A verdade é uma só. Não é só pro Corinthians. É pra qualquer time do Brasil. E tem alguns. Olha o Palmeiras. O Palmeiras mesmo aí, tá no freio de mão. Porque sabe que se investir muito, se a Leila sair fora, já era. Vai ficar com a dívida. Ela é palmeirense, mas ela quer o dinheiro dela. Tá na mão dela. Querendo ou não, o Palmeiras tá na mão dela. Só tá ali beijando também o Palmeiras. Porque a empresa dela tá crescendo. Porque ela tá investindo no Palmeiras. Vai ser presidente do Palmeiras. Mas quando ela sair fora, ela é palmeirense. Mas ela quer o dinheiro dela. E não tira a razão dela, não. Não tem que misturar as coisas. Então preste atenção. Nação, nós temos que contratar jogador que cabe hoje ao Corinthians. Pagar jogador pontual. Não adianta contratar estrela achando que vai resolver. Pra ganhar 800 mil reais, 1 milhão de reais, 1 milhão e 200. Na minha opinião, o Guedes, eu não traria ele. Não traria o Guedes. 1 milhão e meio, estão dizendo por aí? Com direito de imagem, com salário. Pagar 1 milhão e meio pro cara? Ah, mas ele é um bom jogador. Mas eu não pagaria, eu não traria ele. Tem jogador aí que dá pro Corinthians ir atrás. É até melhor que ele. Entendeu? Se você ir na Copa Kaiser, aí, onde foi revelado? Onde foi achado no Rio de Janeiro o Patrick de Paula? No terrão, na favela. Entendeu? Então, o Corinthians tem que parar com essa palhaçada. O Corinthians tem que começar a ter gente lá dentro pra trabalhar. Começar a fazer peneira. Começar a olhar esses campeonatos de várzea aí, ó. Pegar uns 2, 3 moleques que jogam a bola. Paga aí 50 mil pro moleque, pra ver se o moleque não come a bola. Pega aí, faz uma peneirada aí. Pega uns moleque bons de bola. Fala assim, ó. O negócio é o seguinte. Tá desempregado, vou pagar 50 mil. Fazer um contratinho aqui. Eu quero ver você comer a bola. Vamos ver se o moleque não vai jogar bola. Tem muita gente boa no Brasil. Em vários estados, moleque bom de bola. Não tem oportunidade. Fica aí pagando o pau aí pra esses caras aí que vai lá pra fora lá. E sair daqui com 25 anos, 23 anos. Depois vem com 30, 40 anos. Querer jogar bola aqui no Brasil. E pagar um rio de dinheiro pro cara. Tem que parar com isso, nação. Beleza? Deixa um like aí. Se inscreva em nosso canal. Breve vai ter sorteios aí de camiseta do Timão. Breve iremos fazer rifa também. Dá pra concorrer aí. Jaqueta do Timão. Camiseta do Timão. E vamos pra cima. Tá bom? Vamos levantar o canal aí. E vamos todos torcer pro nosso Timão melhorar. Tá bom, pessoal? Tamo junto. E até o próximo jogo. Tchau. Tchau.